O Monarque, ele é um cara que tem posições muito libertárias, muito, talvez as maiores. Ele tem sido muito perseguido em Twitter e tudo mais. Ele teve uma polêmica recente quando uma das suas falas envolvendo a questão racial, ele perdeu os patrocínios do programa. Tem uma briga, inclusive, eles estão lá tentando resolver isso com o patrocinador, se não me engano era o iFood, e vinha se recuperando disso. A empresa deles, que é o Flow, ele se profissionalizou. Estou contando para você entender o contexto, muita gente não conhece. Eles se profissionalizaram e hoje o Flow é uma empresa. E eles, que eram donos dele e o Igor, se tornaram até funcionários da própria empresa. Mas são donos por trás. E, no dia de ontem, eles convidaram lá o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, ambos deputados federais. Estavam no meio de uma live que durou mais de quatro horas. Se você acha que demora aqui, as lives de podcast são acima de duas, três horas. No Flow, normalmente, dura quatro horas. Em outros podcasts também. Porque o objetivo é você conhecer as pessoas que estão lá sendo entrevistadas, além das suas opiniões. E, em dado momento, a discussão caminhou para a questão da liberdade de expressão, o direito de existência, de algumas teses, que são teses que já são criminalizadas no Brasil. Principalmente, tem que ter cuidado de falar isso aqui, porque quando o canal, a plataforma aqui é muito polêmica, então tem que escolher as palavras. Uma dessas teses é a questão da própria liberdade de publicação de livros. que os deputados aí envolviam um livro, que é o livro que o cara do bigodinho, olha só, não pode nem falar o nome, o cara do bigodinho, sabe? Lá da Segunda Guerra, pois é, escreveu enquanto estava na prisão. E, de repente, a deputada faz uma pergunta ao Kim Kataguiri, na verdade, quem começa a polêmica são os deputados, nem é o próprio monarca, e o Kim, ela faz uma pergunta se a Alemanha errou em ter proibido o partido, sabe aqueles que têm a suástica, você já sabe do que a gente está falando. E o Kim Kataguiri disse que foi um erro da Alemanha ter proibido o partido. Na cabeça dele, o Kim Kataguiri, pessoal, eu não sei o que o pessoal elogia tanto, eu acho ele muito imaturo para os debates, eu nem acho que as respostas dele são, por vezes, muito idiotas. Mas o pessoal gosta, aplaude, eu não tenho nada contra ele. Até conheço o Kim Kataguiri, inclusive. Mas ele, nessa hora, ele pensou em lacrar, e ele virou e disse assim, olha, errou, a Alemanha errou em proibir isso, achando que estava defendendo a liberdade de expressão. Eu vou explicar onde é o equívoco do Kim. E, na sequência, o monarca, que já estava etnicamente comprometido, ou com muita fumaça na cabeça, ele já declarou que ele estava bêbado, muito bêbado. O que é um grande erro a nível profissional. Principalmente uma entrevista dessa importância. Deu uma opinião mais absurda ainda. Ele praticamente, eu até fui assistir isso, está fora do ar já, eles tiraram do ar. Porque, realmente, ele acaba fazendo uma apologia. É óbvio que, quando a pessoa está sob efeito de álcool, aquilo que é uma opinião, às vezes, que poderia ser fundada em alguma razoabilidade, se torna a liberação do próprio id, do camarada, e ele solta tudo ali. Por isso, inclusive, eu já vou adiantando aqui para os amigos que são produtores. Se beber, não faça live, irmão. Porque vai dar ruim. Não faça. E aí, ele pagou um preço alto por isso. Bom, em resumo, ele defendeu que deveria existir no Brasil o partido dos nazis. Moisés, mas você é tão libertário, por que você não concorda com isso? E agora vai, me ouve agora para a gente não entrar em embate. Isso tudo já aconteceu. As consequências dessa entrevista são A Tabata, que é muito mais preparada do que o Kim para o debate, tem muito mais maturidade, inclusive, calma para falar, e, consequentemente, um poder de manipulação e distorção da realidade em seu favor, maior do que o do Kim. Eu não gosto de debate, porque o debate causa a sensação para as pessoas de que venceu o argumento, mas, na verdade, quem vence é o personagem, é o debatedor. Então, você pode, de repente, estar defendendo uma causa justa e ser incompetente na defesa dessa causa justa, ganha o oponente que é o injusto e fica parecendo, para quem assistiu, de que o princípio injusto é que prevaleceu. Então, esse é um exemplo claro. Esse é um exemplo claro. Essa questão do debate. A Tabata é mais preparada do que o Kim, por exemplo. E aí criou um conflito. O mediador, que deveria estar neutro no debate, olha a dificuldade que é debater, acabou metendo os pés pelas mãos, pelo Estado e tira, vou considerar que era só álcool. Ele, pelo menos, foi o que ele veio a público, inclusive, para se desculpar. Ele já tinha bebido demais. E, por isso, falou essa bobagem. Ele acabou defendendo, ele fez a apologia. Fica claro isso no meu entendimento. Por algo que já está tipificado no Código Penal. Por que isso é grave e foge um pouco a liberdade de expressão, nesse momento? É como se você tivesse, por exemplo, um consenso na sociedade de que tirar a vida de outra pessoa, por motivos banais, já é crime. E você querer defender o contrário. Já está tipificado, irmão. Então, cabe ao Congresso rediscutir isso em outros termos. Estou falando da questão do monarca. Não estou nem entrando ainda na questão do Kim, porque aí envolve a questão do direito do parlamentar a defender a tese que ele quiser defender. Vamos lá. Mas eu acredito que talvez não abertamente, mas dentro de um debate parlamentar. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui no raciocínio. Eu estou medindo as palavras, tá, pessoal? Para não prejudicar aqui o canal. Onde eu acredito que está o limite disso? Algumas pessoas, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão da tecnologia nuclear para fins de dissuasão, e eu já deixei essa posição muito bem colocada aqui, acham que eu sou a favor disso de forma irrestrita. Eu posso afirmar para você que eu tenho ressalvas. Por exemplo, o Brasil é um país que não só desenvolveu essa tecnologia, desenvolveu por décadas. Como o Brasil não tem disputas de fronteira, o Brasil não tem dentro das suas estruturas nem declaração de lideranças reais, políticas, que nós pretendemos, por exemplo, retomar o Uruguai, que um dia já foi nosso. Nós não temos essa demanda. Nós não temos briga com nenhum dos nossos vizinhos, nem com a gente. Nós não temos essas demandas pendentes. A nossa posição de fronteira está pacificada há muito tempo e simplesmente isso não existe. Mas existe muita cobiça sobre as nossas riquezas e o nosso território. Eu admito, e a própria Constituição brasileira admite, que nós tenhamos a questão nuclear como prioritária para fins pacíficos. Não está proibido isso. E eu acredito que a dissuasão, que é a maior virtude da questão nuclear, se a questão bélica nuclear tem alguma virtude, é a dissuasão. Na verdade, quando você tem um porrete tão forte, tão forte, que o inimigo, ao se aproximar, pode representar a destruição mútua, ou seja, dos dois, isso é um grande fator de inibição de um conflito. E, ao invés de tirar, acaba salvando vidas. Mas, por exemplo, esse discurso não é o mesmo... E agora eu vou fazer uma polêmica aqui, e eu gostaria que vocês entendessem de forma razoável. Não é o mesmo discurso que cabe, por exemplo, ao Irã explorar suas capacidades nucleares. Porque, diferente do Brasil, o Irã, as autoridades do Irã, de décadas, inclusive as atuais, declaram que o seu objetivo, eles têm um objetivo claro, é exterminar uma população inteira, um Estado inteiro, que é o de Israel. Vocês notaram a diferença? A minha liberdade de expressão deixa de ser liberdade quando aquilo que eu estou arregimentando implica em exterminar uma pessoa, um grupo de pessoas, um país inteiro. Então, a questão do nazi se torna fora da questão da liberdade de expressão, porque a tese que está por trás o objetivo final envolve uma política nacional de extermínio não só de um povo, não só de um grupo étnico ou religioso, mas de vários desses grupos. Por exemplo, lá se prega, lá, por exemplo, toda turma aqui no Brasil já está fora da equação do nazi. Aquele que não é da raça pura, existem diferenças de raças. É por isso que é importante a pessoa estudar, mas ter convivência. A diferença de raças, na visão dos nazis, prega algo que é muito nocivo, ou seja, a eliminação de vidas de pessoas e de liberdade. Então, não é a defesa da liberdade de expressão você estar falando de algo que nitidamente envolve o extermínio de pessoas. Isso não tem a ver com liberdade. Porém, porém, a conversa não foi muito mal conduzida. Porque eu acredito, eu não vou ser uma pessoa ruim com o Kim Kataguini. Eu entendi que ele é só uma pessoa despreparada para o debate. Porque ele queria levar o debate para enquadrar a Tabata, que, para quem não sabe, foi financiada por esse viés globalista. Ela já foi do PDT, por exemplo, que tem conexão com o Partido Comunista Chinês. Entendeu? Hoje ela não está mais, porque brigou com o Ciro. Mas a gente não sabe se brigou ou se é tesoura isso. Mas ele tentou enquadrar, essa é a minha percepção, ele tentou enquadrar a Tabata para dizer o seguinte, Tabata, mas você já participou de partidos que pertencem, por exemplo, ao Foro de São Paulo e que têm conexões com partidos comunistas que tiraram a vida de mais pessoas durante a história do que o próprio nazi. Entendeu a questão? Era aí que ele queria chegar. Mas, no afã, na energia de tentar colocar ela numa armadilha, ele mesmo caiu. E agora, vai ser taxado e perseguido. Eu não farei isso aqui. Não vou cometer isso de dizer que o cara é fascista. Eu não acho que ele é um fascista. Eu acho que ele, e nenhum nazista. Eu acho simplesmente que o Kim Kataguiri é uma pessoa não preparada, é diferente. Vou perseguir o cara aqui e dizer, eu não vou. Eu sei que muitos até colegas, ah, olha, porque fica mais fácil vender essa ideia. Mas, na verdade, o que ele queria era essa disputa. Porque, na verdade, a disputa que nós deveríamos estar falando aqui é que o comunismo, pelo mesmo princípio de eliminação de determinadas pessoas, e eu vou trazer isso aqui, que o comunismo defende o fim, a morte, vou deixar bem claro aqui, de pessoas. Principalmente as pessoas que eles não concordam. E o comunismo deveria ser criminalizado tanto quanto o nazi aqui no Brasil. Esse era o argumento que eles estavam tentando levar. Deu ruim, porque a fala do monarca, eu acho que o álcool já estava... Eu quero que funcione tudo. Não é assim. Você não pode ter. Imagina que você convive na tua casa e o teu vizinho do lado todo dia está lá na porta dizendo, olha, vou tirar a vida desse cara. Ele não presta, por qualquer motivo, porque ele dá festa. Isso não é razoável em termos civilizatórios. Não há proporcionalidade nessas medidas. E o que deveria estar sendo debatido ali, na verdade, é que o comunismo deveria ser criminalizado no Brasil e todas as ideias que eles defendem. E eu vou mostrar para você o que um candidato à presidência do Brasil, lá ainda na década passada, não está muito distante, e defendendo isso dentro de instituições acadêmicas dentro do Brasil, pensa de você, que é de direito e conservador. Eu defendo o direito do cara existir, mas a tolerância tem um limite quando essa pessoa quer tirar a minha vida. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Aí essa pessoa precisa ser punida. E os movimentos que incentivam a violência e a perda de vida de determinados grupos não têm defesa. Eu vou apresentar para vocês isso agora numa fala que eu já trouxe aqui, que é do Mário Iasi, que foi candidato à presidência. vou trazer um candidato à presidência, vou trazer também na sequência a fala de outro comunista, e tem gente que diz que isso não existe, podia trazer de vários, que defendem a não tolerância à existência do outro, mas não é o debate. Por exemplo, eu não quero dar espaço para o cara que é comunista, para ele não vir aqui manipular a opinião pública, é uma coisa. Eu querer que essa pessoa não tenha a vida é um absurdo, é crime, eu jamais faria isso. Para mim, ele vai lá e conquista o espaço dele. Mas, no meu entendimento, a questão, as ideias que são propagadas por essas pessoas que representam esse movimento no Brasil, elas são criminosas. Você quer ver uma coisa? Me diz se você concorda com essa opinião e se você compactua com isso. Escreve aí, ouve e escreve. ...cidade para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Presta atenção que não tem minhas palavras. É assim que se enfrentarão os conservadores. Vou tocar agora até o final. Radicalizando a luta de classe. Radicalizando. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. é nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência. Um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht. Presta atenção que é um lugar acadêmico, está lotado, lotado, tem, sei lá, duas mil pessoas aí. Isso não é recente, mas a tese é a mesma. O brasileiro já acordou de lá pra cá. Mas vamos lá. E entenda que a forma com que eles devem... Viu também a questão da fala do diálogo. Ah, mas não tem diálogo com os conservadores. Depois o camarada vem falar em união aqui. Mas olha o que ele realmente pensa. que dizia numa situação aonde alguém da direita ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita pelos trabalhadores tentava argumentar com os trabalhadores que no fundo ele tinha posições de direita mas ele era uma pessoa boa. Presta atenção. Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia. E o Brecht então responde nesse poema o seguinte. É verdade. Você é uma pessoa boa porque tem convicções. Mas quais são essas suas convicções? Ouve agora. Você diz que é sábio mas a quem serve a sua sabedoria e contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado mas um rio que arrasa tudo numa inundação ou um raio que fumina uma casa também não pode ser comprado. Ouve. luta. Eu não preciso interpretar a fala do cara, irmão. Para você que diverge da opinião dele, ele quer tirar a tua vida. Isso não é liberdade de expressão no meu entendimento. Primeiro que ele está debatendo, ele está falando ali para um público de duas mil pessoas, três mil pessoas dentro de uma universidade que podem cair nesse conto, sair dali e cometer um crime. Isso é a apologia, a crime. Está incitando. Isso não é dar uma opinião. Pô, eu não gosto dessas pessoas, eu devido. Opinião, pessoal, você chegar e dizer olha, eu não concordo com o livre mercado, eu sou a favor disso e daquilo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você virar público e recrutar pessoas. É disso que trata a apologia, exaltar algo que é violento e criminoso. Foi isso que esse camarada fez aí. E é isso que a doutrina do nazi faz. Ela olha um determinado grupo de pessoas, a gente fala muito da questão do judeu e é verdade, foram as maiores vítimas dele. Mas eles também não gostam de pessoas de outra cor, de outra raça, de outro pensamento. Na verdade, eles têm um pensamento purista, basta você cognizá-lo e o resto não presta, só sai para ser escravo ou para perder a vida. Então, você permitir esse tipo de discurso, que é efetivamente um discurso de violência e de extermínio de grupos, isso não é liberdade de expressão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri